Música 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 rompiu à la tâche, un joel de la maison, disons, um ferru de bar, um ferru de couture, um ferru de couture, um ferru de couture, um comunicador, um comunicador, um community manager. Veja, plein de coisas que o grande étoque é muito importante. Então, eu souhaito, senhor presidente, que o deputado general l'a convivu. Então, em termos de deputado general, bom, eu digo que eu sou entre os deputados general e o resto da administração. Persona, eu quero agradecer, que eu queria você saluer em primeiro, eu quero agradecer o deputado general, e eu quero agradecer o deputado general. E eu digo que eu quero agradecer que nós trabalhamos em um ambiente, digamos, de paz, de solidariedade, de respeito. Esse é o que eu dava de mim. Um garçom respectueux. que eu era meu cantor e a nosso colega, que eu удобemente que eu me parecia como os seus, como seus próprios. Ou, talvez, mesmo assim, de mama. Também uso isso. Nós não 예, mas não temos o ahorro de dobu. Eu não quero agradecer, eu não quero agradecer. Eu consigo ter de dáminas. Eu tenho dáminas, eu tenho três anos Por 33 anos em um departamento, nós somos os anciãos dos departamentos. Até ayer, em 21h, praticamente, nós estávamos na mão. E eu digo ao PG, gay, que o mesmo engajamento, a mesma loyalties, a mesma ablégação, você será feliz. Nós somos filhos da cultura. E eu acredito que o mesmo engajamento vai ser feito pelos agentes, todos os membros que sejam. Tecnicienses, jardiniens, agentes no estado, etc. Comerciais, comerciais. Quando eu digo tecnicienses, eu vou colocar todos lá dentro. Nós precisamos, como dizemos, assolver o aclaramento, etc. Os sindicalistas, os habitantes, os habitantes, todos os assistentes. Nós vos testemunos de nosso engajamento. Isso não vos encerramento. Não vos encerramento. Não vos encerramento. Então, para não arrumar a pressa de palavras, eu vou dar a condução de esta série. Nós vamos dar a palavra ao PCF, que é o dirigente do órgão, do órgão, do órgão, do órgão, do órgão. Então, no órgão, do órgão. Nós vamos dar a palavra ao órgão do órgão. Nós vamos dar a palavra ao órgão do órgão do órgão. Depois, nós vamos dar a palavra a dois agentes do GRANDEIAD. Um, eu avance para que vocês falam. Um da paredeira, um da minha casa, um do senhorual. Um do senhor, um do senhor. Dê o senhor, um do senhor. Agora, vamos dar a palavra a dois outros agentes, um dos amigos, companheiros ou companheiros de mestre general. Um. 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 M. o Diretor-Général, ao termo de sua missão ao Frontierre-Nationale do Unida e Comorose, eu gostaria de agradecer meus agradecimentos e aqueles da amicalidade do personal. M. o Diretor-Général do Unida e Comorose, ao termo de sua missão ao Téâtre-Nationale do Unida e Comorose, um movimento familiar, d'entente e de solidariedade. M. o Diretor-Général, ao termo de nosso projeto de cooperação do Unida e Comorose, e a seu apoio para a organização da Conferência do Unida e Comorose, do Unida e Comorose. M. o Diretor-Général do Unida e Comorose, ao sein de esta grande fama do Unida e Comorose do Unida e Comorose. M. o Diretor-Général do Unida e Comorose, para sua carreira e nosso sincério para o futuro. E nosso sincério para o futuro. Boa continuação. Obrigado. 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 Então se você for gestão a gestão a gestão, a gestão a gestão, a gestão a gestão, realmente eu digo que você não permite a gestão a gestão a gestão a gestão a gestão a gestão. Diz que eu fui nommer no ano de novembro dezembro 2020 e eu fiz uma gestão de marquinhos em 2021. Mas quando eu cheguei aqui em 2021, a grande sala que você viu não era uma operação, ela era completamente afetada. Em um contexto de Covid, em que não há de recente, uma subvenção de grande terra de 1,3 milhão que foi levado a 700 milhões. 700 milhões, isso servia para fazer um afetado. Então... Como devemos fazer para poder fazer um afetado com o nível de degradação? E é então que o conselho de administração, o pessoal que você viu aqui, que nós desenvolvemos um afetado, o ministério é lá para poder fazer um afetado funcionar a grande sala e a dependência. Quando eu falo de indépendência, nós somos isso que você vai ver. Mas quando eu cheguei aqui, no meu bairro, não, não havia que ter um afetado, e não havia que ter um afetado. Então, quando o bairro de indépendência ou o administrativo de indépendência, não havia que ter um afetado, não havia que ter um afetado. Não havia que ter um afetado para ter um afetado. Então, devemos ter um afetado, de refletir os afetados, mas se você puder de equipe os afetados em termos de matéria de grúcia, mas se você puder de uma matéria de grúcia? E nós temos uma adaptação, que é uma adaptação, que é uma adaptação do contexto da Gobi, onde nós pedimos de resta de grúcia, e aqui nós podemos ter um afetado, e aqui nós podemos ter um afetado, então nós vamos ter um afetado. Então, vamos ter um afetado, de refletir os afetados, de equipe os afetados, de uma matéria de matéria importante. Mas nós não estamos limitados lá, porque, quando falamos de um afetado, o termo existe agora, de 11 anos por 20 anos. A Constituição financeira, se você vê, então, todos os que você vê lá, são os afetados, com as formas, que se destacem ao longo do tempo. Então, a cada vez, devemos ter um afetado, e ter um afetado, e também, que o termo, não podemos ter um afetado, para que o termo, não podemos ter um afetado, e ter um afetado, que a gente tem que ter um afetado, que a gente tem que ter um afetado, para fazer uma matéria de trabalho, que a gente tem que ter um afetado. que a gente tem que ter um afetado, que a gente tem que ter um afetado. que a gente tem que ter um afetado, e ter um afetado, e ter um afetado, que o que a gente tem que ter um afetado. E o restaurante é um afetado, mas melhor, que a gente tem que ter um afetado, e ter um afetado, que a gente tem que ter um afetado, e ter um afetado, e ter um afetado, e ter um afetado, ou seja, Mas melhor, a gente diz que o termo tem uma posição estratégica onde precisamos ter um regime publicitário, um regime general. Hoje mesmo, agora, você vai ver como a defesa, um regime publicitário, um regime publicitário, um regime publicitário. Quando ele é um regime extremamente difícil em termos de recente, porque a gente quitou a Covid para entrar em uma tensão política. Em 2019, foi a uma tensão política. Em 2002, começou essa tensão política que existia, com a Fremontes, 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 com a Fremontes, a Fremontes, a Fremontes, a Fremontes, a Fremontes, a Fremontes. Então, há uma tensão que não permitiu fazer de recente. Mas temos muito tempo para falar sobre esses bravos agentes do teatro que me acompanharam. Quando eu chegava ao TRS, o pessoal estava restado durante dois anos, três anos, sem contar que o IPF, o IPF não era forcionário. Quando eu fui atlante, eu lhe disse que não tinha um pessoal que estava ao TRS e que não queria se soar. E no momento que eu sou, eu resolvido os problemas, o pessoal do IPF não conseguiu ter um tratamento com o IPF. Mas também, quando eu chegava ao TRS, o IPF estava no IPF, o IPF. Porque não havia, sim, bom administrativo, o permissão de seguir completamente o governo. O IPF, o entanto, o IPF, Nós fizemos um acordo de clarificação, porque sem um acordo de clarificação, o pessoal não pode vir ver o DG para dizer quando ele quer. Nós fizemos com o pessoal, o conselho da administração, o top de clarificação, a dado ao pessoal do ideal, um acordo de clarificação. Nós fizemos um acordo de clarificação e para fazer o documento, a mesma coisa que nós fizemos. Mas quando nós fizemos, nós fizemos um acordo de que nós fizemos a mesma católogos e que o terço de formação. Então, o terço de forma de percebida ao montanhista. O outro não pode perceber o montanhista, dizia. O que é que ele fez com isso? É a gris salário. O grandeza foi por ter mais de 10 anos, a gris salário. Não era concebável. O grandeza foi por ter mais de 10 anos, não foi avançado. Mas o mínimo, não foi por 10 anos, 11, 12 anos, avançando, venindo, agora, a ideia de que você fosse um pouco de proteção. Você conseguiu realmente regra-se isso. Como fazer isso? Mas essa é de usar uma direção. Essa direção funciona. E essa direção funciona, é operacional. São o ônibus. Não, não, não. Não, 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 porque a direção. Porque a direção de todos nós, para que os dias de comissões de de Solomba ou de Númolori. Em vez de dizer que as direções que a direção, o que está a dito um plano. Então, nós desenvolvemos o Plan de Statista de Desenvolvimento do Comissão. Esse Plan de Statista de Desenvolvimento do UTR, são os processos. Isso vai ser capaz de poder, em parte de uma parte, para apresentar os critérios. Mas, em parte, o manual de transcrição e financeiro, ests, que devemos ir com as questões dessas atualidades. Por exemplo que o TRS, é realmente um TRS. E quando nós podemos falar do país, não tem muito, mas é a terra. Temos bastante algumas capacidades. Quando você entrava em um corpo, você está lendo e não existe, você está lendo e não existe, você está lendo e não existe, Você é um homem de cabelo, você é um homem de cabelo, você é um homem de cabelo e eleve, o cara do que você sufre. Para você e a uma decepção. Ser um homem de cabelo, se você se eleve. E eu sei que... Nós estávamos para que ele seja em um time de cabelo, ele vai levar esse aqui para su. Para que, para mim dizendo que eu caia, um homem familiar, um homem familiar, um homem familiar, um homem familiar familiar com a pessoa familiar. E agora eu vou falar sobre o Samaká, porque ele me disse que ele ta gente fez um homem familiar com ele me disse também, ele me disse que eu queria realmente falar sobrefase um homem familiar com Deus encerramento, As pessoas que tinham sujeito, tem a pouco de trabalho, não é muito tempo, mas também. Como você viu em um restaurante, você lhe disse de maneira muito open. Como você viu aqui, em casa, 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 em casa. Vamos continuar assim, se lhe disse. Que ele disse no restaurante. Como você disse? Porque aqui é o primeiro dia, mais como você disse? Quando vocês virem, virem, virem. Eu disse que eu não sou venu para fazer de uma profissão, eu não sou venu para couper os avantages, eu sei que esse cara também vai fazer uma profissão. Se você me diz assim mesmo, se você está quieto, se você está quieto. Eu sei que praticamente ele vai vir para fazer ainda mais melhor, para fazer ainda mais mesmo que minha amiga principal não está mexendo, a é um preto que eu não sou. Então agora eu e a viz de uma tensão, porque essa visão halberna, que há para ficar mulheres. É uma pessoa sem afetana a Karl. Meu filho está quieto e ele não é o conhecido do Sénégal. Actualmente, ela não tem passos para dizer que o patrimônio é transformado e transformado no patrimônio. E saluaria através do personal do Ministério, que vêm no patrimônio. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O que é o pessoal do Conselho da Inérea? Ainda o meu direito do Conselho da Inérea? Nós somos a salas. Nós somos. Todos nós somos. Nós somos. Nós somos. Se você quer. Se você quer. Porque você quer. Todos os convidados. Você está lendo da Inérea? Vamos lá. Como o cabalho aqui, nós podemos dizer que o deputado general, hoje em dia, nós vamos fazer um grande apoio que nós vamos fazer isso. Hoje em dia, nós vamos fazer um grande apoio que nós vamos fazer isso. C'est bon? A partenaire de l'ancien soutien, je vous le conseille. Merci. Mais on ne vous l'a pas vu. Merci. Merci. Amicali, syndicali, et aussi les agents qui viennent de connaître. Isso significa que, como se diz, há uma pérame de isso. Então, nós vamos, em um instinto, primeiro, prestar para o DG. Quando nós o DGK, nós temos um apoio, por que nós o sucesso do Macto do Macto do Macto do Macto do Macto. São 1,2 milhões de milhões de milhões. São 2 milhões de milhões. A gente tem um miliard de milhões de milhões. A gente tem um miliard de milhões de milhões. Olha 2, olha 3. Não há muito. É o que tem o nosso teatro. O grande teatro nacional. Vamos ver com o discurso do 3 anos. Vamos ver com o trabalho. O grande teatro. Se você não é africano, é uma estrutura africana. É uma estrutura africana. Você não vai falar. Você não vai falar. Obrigado. 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 Que regroupe um personel, dirigeante, personel, que são os avantages sociais para os agentes e também o amelioramento da performance para a parte. Seja gente contenta, a performance será de milho. O senhor, senhor presidente, nós podemos nos cairnons a eles, porque nós somos muito cairnantes, nós somos muito cairnantes, a gente é um grande-herde, nós somos condensos, eles são condensos que o grande-herde é a novidade. E que o Gérard da França Sarri, Dê-la-lhe-me, quem tu vaiII-Tacu, te evite o Senhor guia, para ter ocupado uma situação da Natal, como sempre em casa do Gérard, em campo do Gérard, sempre há uma equipe de questões que se Eggeste nos primeiros possam não o primeiro, mas que se Eggeste nos primeiros e a ser honnido. Uma confiança que o primeiro ministro é a uma pessoa. Que não é Nham Yala. Nham Yala é que Nham Yala sopa. Não é que não tem nada. Não é que não tem nada. Porque eu disse que nós sempre restamos para servir o salário. Para servir nossa paz. É importante. Eu posso dizer que nós lhe 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 lhe. Porque eu digo que nós somos ao serviço da população. Quando nós estamos aqui, 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 para o conhecimento do grandeza. Eu quero dizer que eu digo que nós estamos aqui, nós estamos aqui, para o desenvolvimento do grandeza. Eu digo que eu acho 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 que Em relação à 90 personagens. 290 personagens. Eles foram sobrevendidos em domínio da equipe. Sem dúvida. Nós dizemos que a gente não pode fazer isso. É que a gente diz que a gente não pode fazer isso. É que é uma conformidade com a orientação da equipe. Eu também digo que a gente não pode fazer isso. Eu acho que nós somos jovens, que nós trabalhamos na tete de uma equipe jovens, que, por sua visão, por sua visão, por sua visão do Presidente da República, cadrida pela equipe jovens, nós temos uma equipe jovens, que nós temos uma equipe jovens, que nós temos uma equipe jovens. Inch'Allah. Conselho administrativo. Nós temos uma equipe jovens, que é uma equipe jovens. Conselho administrativo, Diretora-Générale Fil. Nós temos um equipe jovens para nos péssinos. Muita é a equipe jovens. Nós temos um equipe jovens. Nós temos um equipe jovens e uma equipe jovens. Então, o que é o diretor Sopron? Eu vou mostrar o nome. O nome é do nome. O nome é o nome. Os senhores, a minha mãe, que eu acompanhar. Os senhores, a minha mãe, a minha mãe. A família, os jovens que estão lá, então eu digo que a gente tem que a gente, a gente tem que te levar. Nós sabemos que a gente tem que fazer uma luta. Nós sabemos que a gente tem que fazer uma luta. Porque a gente tem que fazer uma luta, que a gente tem que fazer uma luta. Eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para a minha mãe. se usava chegue-von os dias! Valência de uma lei? Conseils de administração que estamosовали sempre! Conseils de administração que estamos envolvendo! E aí ela foi assurada! Ela foi o acompanhante, a confiança, o apoio do controle do ponto de vista! Por isso, eu só refei a uma lei de ontem dizendo que seja muito importante! Porque quando você está aqui, quando você está aqui, A primeira vez, eu morro que eu fizemos. Nós fomos na escola, nós fomos na boa escola, nós fomos formados com os camaradas, que não são essas pessoas, que não são mais de pessoas. Então, sem tia. Tudo bem. Como eu lhe disse, grand-pé, fomos no tom. 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 Mas nós fomos em todos. Dentro de cívica, pois me lembra como o capitão. Fomos no tom. Red procrastina em permanência. Fomos no tom. E presidente da república. Nos primeiros ministrosyan Medicaid. Tak gosto. Estivamos no tom. Atémos. Nós somos concit 그렇os ao longo do pensamento de cartaz. Obrigado. Obrigado.